Namastê pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos fazer uma prática bem simples para trazer vitalidade, alívio para a atenção na área dos olhos. Os olhos são muito castigados pelos aparelhos eletrônicos nos dias de hoje, muito tempo que a gente passa na frente das telinhas, da televisão, do computador, do próprio smartphone, a gente traz muito cansaço e a visão pode ficar turva, a gente tem inúmeros problemas oculares por causa dessa tensão. E os exercícios para o globo ocular e para a parte toda da musculatura dos olhos, ela traz então essa limpeza desses canais, permitindo uma melhor visão física, mas também uma melhor visão a um nível mais sutil, onde a gente traz um olhar mais apropriado ou mais bonito para as coisas, deixando de só ver as coisas feias e ruins que acontecem ao nosso redor. Então, ela é uma limpeza física para as tensões e para as doenças físicas, mas ela também é uma limpeza nos canais para trazer uma leveza, sutileza para o nosso olhar, para o próximo, para a gente mesmo, talvez até um olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais generoso. Então, fica o meu convite para vocês para fazerem essa prática. Ela não é indicada para quem tem algum problema ocular grave, mas quem sente cansaço, peso nas vistas, aquelas brilhinhos, mosquitinhos que aparecem, talvez tensão no pescoço, tudo isso pode ser diminuído com a prática regular desse pequeno exercício que nós vamos fazer hoje. Então, te senta de forma confortável, pode ser no chão, pode ser mesmo na tua cadeira, da sala, do escritório, enfim, aonde tu estiveres. Alonga a tua coluna, fecha os teus olhos. A gente vai simplesmente esfregar uma palma na outra para aquecer a palma das nossas mãos. Então, aquece bem as palmas e aí com as tuas palpebras fechadas, posiciona as tuas mãos, a palma das tuas mãos em cima das tuas palpebras, sem precisar pressionar. Tu simplesmente vai experimentar o calor que está passando das tuas palmas para a região dos teus olhos. Sente o bem-estar que isso vai trazendo. Mais uma vez, agora nós vamos novamente esfregar bem as mãos, colocar as palmas em cima dos olhos e vamos abrir o nosso globo ocular, permitir que o calor penetre sem a pálpebra estar fechada. Solta as tuas mãos, fecha um pouquinho os teus olhos, respira profundo aqui. Pisca. Abre os teus olhos e nós vamos fazer agora uma sequência de exercícios, segurando por três segundos, mais ou menos, e eu vou contar as repetições. A primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para cima e manter, voltar, ok? Então, só para cima e segurar. Eu vou contar aqui para vocês. Então, olha lá em cima e volta. 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 Olha lá em cima, e volta, 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 olha lá em cima, e volta. Pisca rápido algumas vezes aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que olhando para baixo. Então, olha lá para baixo, e volta, 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 olha lá para baixo, e volta. Olha lá pra baixo E volta a última Olha lá pra baixo E volta Pisca rapidinho Muito bem Nós vamos fazer agora olhando na lateral Dessa vez eu vou fazer Então alternando A gente vai olhar Ficar alguns segundos olhando pra Esquerda, depois direita Ok? Então olha pra tua esquerda Olha pra tua direita Olha pra esquerda Olha pra direita Olha pra esquerda Olha pra direita Mantenha o pescoço no lugar Respira, olha pra esquerda Olha pra direita 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 Olha pro centro Pisca Agora nós vamos fazer Olhando pra dentro E pro centro Pra dentro, pra ponta do nariz E pro centro Um Volta Dois Volta Três Volta Quatro Volta Cinco Volta Seis Volta Sete Volta Oito Volta Nove E dez Voltou Fechou os teus olhos Esfrega as tuas mãos Coloca as tuas palmas em cima dos teus olhos Respira profundo Sente Sente o calor passando das tuas mãos Intenciona que tu tá trazendo essa saúde pro teu globo ocular Pra tua visão Pra tua percepção Solta as tuas mãos Solta as tuas mãos Nós vamos abrir bem os olhos E fechar e segurar com os olhos bem fechados Segura lá Agora abre Agora fecha Agora abre Agora fecha Agora abre E fecha Relaxa Mantém os olhos fechados Esfrega de novo as tuas mãos Coloca em cima dos teus olhos Respira profundo Solta as tuas mãos Abre os teus olhos E nós vamos fazer Como a gente faz uma rotação com o pescoço Nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso globo ocular Então nós vamos fazer Três vezes olhando pro lado direito Três vezes olhando pro lado esquerdo Cada um no seu ritmo Faz Uma girada de olho completa Pode ser bem devagar Sente o que que mexe Talvez vocês até não se sintam Tão confortáveis fazendo Porque não é muito habitual Nosso Depois fecha os olhos Pisca Rapidamente Dez vezes E para Pisca mais dez E para Mais dez E para Fecha um pouquinho os teus olhos Esfrega de novo as tuas mãos Coloca as tuas palmas sobre As tuas pálpebras Respira Agradece por esses minutinhos que tu teve em contato contigo Trazendo saúde e respeito pro teu corpo Trazendo alívio das tensões Relaxa os teus braços As minhas mãos em frente ao peito Eu agradeço a cada um a aula de hoje E nos vemos na nossa próxima aula Namastê